Eres, humildes do Terceiro Eres, o Eropas, os de Sane 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 Eres, o Eropas Eres, o Eropas, os de Sane Eres, o Eropas Eres, o Eropas, os de Sane 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 Eres, o Eropas 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 E pela liberdade O que é bom, que com o estômago Eu vou me dizer assim Eu me amarei, que com o estômago Eu me lembrei, que com o estômago E aí lá Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL